Foi realizada na manhã de hoje aqui em Sorriso, na sede do consórcio Telespires, uma assembleia onde participaram prefeitos dos municípios que fazem parte do consórcio que será responsável a partir do dia 1º de fevereiro pela gestão do Hospital Regional de Sorriso. Ao fim desta assembleia foram definidas as duas chapas que concorreram à presidência do consórcio. O prefeito de Ipiranga do Norte, Pedro Ferronato, e de Sorriso, Arilafim, concorreram. O prefeito Arilafim venceu por 15 votos a 10 e é o novo presidente do consórcio intermunicipal Telespires. Vamos acompanhar aí o que disse ao fim desta reunião o prefeito Arilafim. É uma batalha não só minha, mas de todos os 15 prefeitos que fazem parte desse consórcio. Nós vamos mais do que nunca nos unir para buscar trazer soluções para a saúde que nós entendemos que é uma das prioridades de todos os governantes, não só de Arilafim de Sorriso, mas todos os demais prefeitos. Nós estamos preocupados para que o Hospital Regional possa atender a nossa população, mas que nós possamos também, todos nós, fazer o nosso dever de casa, cada um na sua estrutura básica de saúde, para que o hospital não venha a se sobrecarregar. Vamos montar uma agenda de trabalho já agora, nessa próxima semana, tanto eu como o Kirten, e vamos fazer um plano de trabalho para com os demais prefeitos buscar também ações junto ao governo do estado. O primeiro prefeito, um dos maiores desafios é realmente que o governo do estado repasse esse hospital para o consórcio. Como é que vocês pretendem fazer isso? Vão dar um prazo para que isso possa acontecer? É, por uma questão legal, dia 1º de fevereiro está estipulado o prazo, pelas informações que tanto eu como o Kirten recebemos hoje. No dia 1º de fevereiro será repassada então a administração para o consórcio. Eu acredito que isso faça com que a gente possa trabalhar com o orçamento e juntamente com os prefeitos, não só o município de Sorriso, mas também onde nós pudermos comprar serviços e trazer um pouco mais de tranquilidade para os municípios da ponta, fazer com que a população de cada município possa ser atendido e o máximo que nós pudermos também aliviar os trabalhos do hospital regional. Até lá, quais serão as prioridades? Agora, nesse momento, tanto eu como o Kirten, vamos sentar, analisar a equipe técnica juntos, conversar com a equipe técnica, montar uma agenda de trabalho e nos primeiros 15 dias já provocar uma reunião com os 15 prefeitos para irmos à capital do estado de Mato Grosso, nos apresentar tanto para o governador como para o secretário de estado de Mato Grosso de saúde. Nós vamos trabalhar dentro de um bom convívio, tanto com o governador como com o secretário de saúde, que nós acreditamos que são pessoas que têm um compromisso com o estado e estão preocupados também com os repasses. O que a gente entende é que o governo tem passado por algumas dificuldades financeiras, nós vamos ter uma conversa, um diálogo bem franco. Acredito que não teremos problema, o governo vem se organizando, como nós ouvimos aqui da equipe técnica, no ano passado não havia uma dotação orçamentária e já há uma organização orçamentária para esse ano. Então eu tenho certeza que tanto eu como o Kirten e os demais prefeitos, nós vamos buscar um diálogo bastante tranquilo e eu acredito que os repasses virão. O prefeito do município de Cláudia, Altamir Kirten, é o vice-presidente do consórcio eleito. Ele também falou com a imprensa e disse sobre as expectativas para os próximos meses da melhora que todo mundo espera para o hospital regional. Eu acho que o que aconteceu e está acontecendo agora com o consórcio é um fato novo e uma boa notícia. Já houve vários avanços, o que falta é consolidar esses avanços. Eu acho que a oportunidade é agora. Primeiro, os imediatos, os problemas imediatos e os urgentes. Depois, aqueles que também podem esperar um pouco. Mas não vamos esperar uma solução de imediata para todos os problemas. Mas eu acredito que com esse modelo de gestão, as coisas vão acontecer muito mais rapidamente e com muito mais eficiência e melhor qualidade de serviço. Como disse o presidente Ari, nós vamos em primeiro lugar dialogar. Mas nós vamos até as medidas justiciais se for possível. Bom, então, Thaís, são essas informações. Vale ressaltar aí que o secretário de Saúde daqui de Sorriso, o Devanil Barbosa, faz parte do conselho fiscal do consórcio que irá gerir o hospital regional a partir de fevereiro. Pelo menos, essa é a expectativa, que o consórcio passe a tomar conta do HRS aqui em Sorriso. Então é isso, com imagens de Rafael Souza e Bruno Bortoloso para o Cidade Alerta. Obrigado.